Vamos lá, o número de casos de dengue aumentou 600% no Rio de Janeiro neste ano, de acordo com o Observatório Epidemiológico da Cidade. Já são 189 registros em 2023. Vamos agora novamente conversar com o Matheus Coelzer. Matheus, muito, muito nós falamos a respeito, evidentemente, com toda a razão da pandemia, mas a dengue, de uma maneira silenciosa, ela vai crescendo. E o que é pior, né, Matheus? Nós não temos vacina ainda e o cuidado da população é fundamental, né, do poder público também, para não deixar água parada, nem que seja numa tampinha de garrafa, porque senão nós teremos aí uma grande proliferação ainda, já que as temperaturas estão muito altas, uma doença totalmente evitável, né, Matheus? É verdade, Matheus, mais uma vez, bom dia para você, a todos, mas infelizmente, a realidade aqui no Rio de Janeiro, a vida do Carioca está complicada, viu, quando a gente fala dos casos de dengue, se tem um momento muito complicado, segundo os especialistas, chegou no ponto laranja, que é um período e um ponto muito crítico, segundo os especialistas, e se a gente fizer um comparativo nesse período com o mesmo do ano passado, se teve um aumento de 600%, se tinha nesse mesmo período 27 casos registrados, agora já são 189, como você trouxe agora aqui no jornal. A Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, ela é a área onde se teve o maior número de casos, segundo os especialistas, e é um local onde se tem uma área muito verde, muitas casas, um pouco mais afastada da região central, e é ali, justamente, onde se encontra os maiores pontos, né, onde se tem a concentração maior do mosquito da dengue. As equipes da Secretaria Municipal da Saúde aqui do Rio de Janeiro têm trabalhado incansavelmente para tentar diminuir esses números, já foram mais de um milhão de residências visitadas aqui na capital fluminense, mas existe uma certa resistência por parte dos moradores. Inclusive, a Secretaria aqui do município criou também um espaço onde as pessoas podem ligar e solicitar que os agentes possam fazer a visita nessas residências para fazer a retirada, para colocar também cloro, muitas vezes, nesses locais onde há o acúmulo, né, do mosquito, nessa água parada, que é a problemática. E como você falou, né, Matos, as altas temperaturas, infelizmente, têm contribuído para a proliferação da dengue aqui na capital fluminense. A gente já teve um óbito registrado na semana passada, isso em Campos, no norte fluminense, um homem, um idoso, né, de 84 anos, infelizmente, não resistiu, veio a óbito, estava internado há quase um mês no hospital da cidade de Campos. E agora essa realidade que a gente traz aqui na capital fluminense, obviamente, é pior, mas também acontece em outros municípios do interior do estado aqui do Rio de Janeiro. E há preocupação das autoridades, né, da área da saúde para que as pessoas fiquem atentas às recomendações e busquem aí ter esse cuidado nas suas residências. Além dessa central, onde as pessoas podem solicitar, né, o pedido para que os agentes possam fazer as visitas nas residências, as equipes continuam fazendo também esses atendimentos nesses domicílios, principalmente na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Como você falava, não tem ainda uma vacina, embora a Anvisa agora tenha aprovado uma vacina japonesa, ela não está ainda em vigor, vai precisar de uma tramitação com o Ministério da Saúde para aí, então, poder ser colocado na rede pública e privada. Ela existe, mas não existe, né, é contraditório, porque ainda precisa, depois da Anvisa, aprovar, colocar no mercado. Por isso, então, nesse momento, o que se pode fazer é conscientizar a população para que se tenha uma redução desse número aí tão expressivo. Já teve morte registrada aqui no Rio de Janeiro, não é uma realidade só da capital carioca, de todo o estado e outros estados também têm registrado esse aumento, principalmente nessa época de verão. Portanto, a recomendação é a atenção por parte de toda a população, Marcelo. Sem dúvida, o Matheus Coelzer, daqui a pouco ele volta conosco do Rio de Janeiro, ao vivo, trazendo todas as informações. Até a próxima. Até a próxima.